Aposentados e pensionistas vão pagar menos juros no empréstimo consignado. O teto máximo de juros mensais vai diminuir de 2,34% para 2,14% para empréstimo pessoal. Com os novos limites, as instituições financeiras que realizam empréstimos consignados aos segurados não vão poder cobrar taxas superiores ao teto fixado, que contempla todos os custos das operações. A decisão foi tomada hoje em uma reunião entre o Ministério da Previdência Social, o INSS e o Banco Central.